Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos brincando de casinha Então, não é nada não, tá gente? É porque o Davi anda vendo os meus vídeos Pra quem você não sabe o que é Davi Acho que eu já postei um vídeo dele aí, né? Sim Ele ali, ó Ele já se escandem E a Isa tá construindo o muro da casa dela Olha só O muro dela é de bolinhas Não, é de tijolo E o Davi tá na minha casa Licença, Davi, senta aí, não sabe ser Davi! Toma cuidado Eita, tá saindo do meu lado aqui Meu Deus, alguém anda vendo que não deve, né? Pra quem não assiste, pode assistir, tá? Tá bom, né? Não pode dar muitos spoilers Ah, palhaço Entra aqui Tira, tira Isadora, eu vou parar o vídeo Tira do meu canal Tirei Oh, Davi, coloca aqui uma música, né? É Gente, é tudo de bom Ei Coloca aqui, Davi Ei Ei A minha casinha tem travesseiro Deixa eu mostrar a minha casa 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 Essa aqui é a minha casa Deita a câmera Eu vi, pera Você parou o vídeo, foi? Não Essa aqui é a minha casa Quase não tem nada E aqui as bolinhas Mostra aí Mostra aí Mostra aí Cadê, Davi? Deixa eu ver Pera Tá de olho Gente, vem cá Deixa eu mostrar um negócio pra vocês Davi, daqui Daqui Daqui, por favor Daqui, Davi Ai, 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 ai Ai, ai Olha só O Davi destruiu tudo Tem bolinha pra todo canto aqui fora Gente, vou mostrar Gente, estão jogando ali E ali eu vou mostrar os cachorros pra vocês Ele vai te morder, Davi Olha o Hulk Vocês conseguem ver? Hulk Tchony Fala pra mamãe soltar ali pra você, Davi Fala pra mamãe soltar ali pra você, Davi Fala pra mamãe soltar O que? O que? Não terminou Não terminou Mas não terminou Ah, daí Alcançada GERMAN A diferença é, Davi Davi Sai Seu Dami nunca apareceu antes, gente, ele apareceu agora. Será que eu faço na cabeça dela? Achei, achei. Achei. Eu não pego. Ai, achei. Ai, achei. Ai, vai, achei. Papagênico. Vamos lá no banheiro, gente. Quem mandou? Oi. Cheguei. Oi. Olha, gente. Ela vai fazer uma necessidade. Que necessidade? Tô brincando. Olha, a cobra tá toda suja. Olha, a cobra tá toda suja. E ela? Ainda machucou-te hoje. Tá fazendo cocô? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Esse. Ela já viu o que que dá roubar o celular dos outros. Ai, tá bem. E a cara, meu irmão? Me deixando com vontade de beijar. O que será que passa da cabeça dela? Assim, esse treinzão de bota e chapéu. Prontar-se no meu colchão. E a da mão. E a da mão. Olha, gente. Olha, gente. Ela precisa fazer espaguete. Faz aí, Davi. Deixa mais. Gente, vocês já viram o cachorro deles? Já. Eu sou. 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 A minha amiga. Olha a mãe do lado. Sai, merda. Vai pisar aí. O cocô. Você que vai pisando o cocô. Eu vou. Não mostra, né? Não mostra. Ele vai mijar. Vai mijar? Não mostra. Cadê cocô? Cadê cocô? Cadê cocô? Cadê cocô? Cadê cocô? Davi. Davi. Davi, corre. Corre, Davi. Eu vou pegar o Davi. Não pega o celular. Sério. Eu vou mostrar as minhas estrelinhas. Eu também. Sei você. Davi, dá licença. Dá licença, Davi. Davi. Dá licença. Davi. Davi. Dá licença. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Agora a Isadora. Vai. Assim, ó. Eita, Davi. Vem cá. Vamos tomar água, gente. Vamos. Vamos. Volta aqui. A gente vai beber água e já volta. Fertiho. Vem cá mão. Vem cá mão. E assim, ó Vira aqui pra câmera Aí a gente vai brincar de Mariana Já vai brincar de Mariana? Não, é assim, ó Mariana ficou com catapó Deixa o pé junto Aí cada split tem que abrir até Vai Mariana ficou com catapó Então vai Mariana mesmo Vai pra aqui Mariana ficou com catapó Há 24 horas Então vai de novo Deixa o pé junto Gente Isso aí é motoqueiro Ó os guris aqui jogando futebol Ó tio Gente, eu tô tampando tudo Vai, vamos brincar Vai Eu também Vai Mariana ficou com catapó Há 24 horas Davi Davi, dá licença, você fica no meio Mas eu tô dançando Mariana ficou com catapó Há 24 horas Mariana Mariana ficou com catapó Mariana ficou com catapó Há 24 horas Gente, é isso Gente, é sério Gente, é sério Eu não consigo fazer motos O baguete vai! Desiste! Eu coloquei! Não consegue não! Ele quer voar, gente, ó! Uiii! Tem uma da planta! Davi deixa limpar seu cabelo, olha! Olha e faz! Oi, gente! Só pra lembrar! Quem não lembrou? Hoje é dia dos pais! E hoje, vocês tem que dar algum presente! É! Não pode faltar presente! Pode ser uma carta de amor! Qualquer uma! Mesmo se for uma folhinha em branca! Quer dizer, em branca não vai, né? Pode ser qualquer desenho! Mas é muito bom pro coração dos pais, tá bom? Então não esqueça! Eu acho! E lembrando também! Pode dizer, Isadora! Que eu quero um! Quantos likes você merece? Se você acha que merecer esse vídeo! Dez mil, eu acho! Dez mil likes! Então se inscreva aqui no canal! Se você não for inscrito! E ative o sininho! Eu ia falar em branca! Eu ia falar em branca! Gente, eu acho que todo mundo fez um negócio aqui na escola, né? É! Pode ser... Ai! 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 Que chapelão! É! Eu não acho que sai do louco! Papi! 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 Ei! Mesmo LIKEун! Eu briochemistry! Se inscrever na escola! Ai! Se inscrever na escola! Seria! Se inscrever na escola! Não eraforce! Salma! O que ela faz com a gente não é brincadeira não. O que ela faz com a gente não é brincadeira não. O que ela faz com a gente não é brincadeira não. O que ela faz com a gente não é brincadeira não. O que ela faz com a gente não é brincadeira não. O que ela faz com a gente não é brincadeira não. O que ela faz com a gente não é brincadeira não. O que ela faz com a gente não é brincadeira não. O que ela faz com a gente não é brincadeira não. O que ela faz com a gente não é brincadeira não. O que ela faz com a gente não é brincadeira não. O que ela faz com a gente não é brincadeira não. O que ela faz com a gente não é brincadeira não. O que ela faz com a gente não é brincadeira não. O que ela faz com a gente não é brincadeira não. ou não tem problema que ela faz com a gente não é brincadeira não. Como era o cabeção? Eu desceei aqui. Calma aí, câmera cabeção